Sou Regis da Vita, Regis Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Vou fazer o vídeo demo de um toca-discos Direct Drive da Akai, modelo APD30. Ele é semi-alto, ou seja, só tem o retorno automático do braço. O start é manual. Arm Lifter, sobe e desce do braço. E você abaixa aqui. Força o repeat control e o stroke roll. 33, 45, 40 e abre. 30, 45, 41, 32, 45, 43, 43, 44, 44, 48, 44, 45, 44, 45, 41, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 44, 44, 37, 44, 45, 可以 раст 이거 operate. O que é isso? E o retorno automático, com o desligamento do toca-discos por completo. Ele possui, antes que ele ter ajustável, o contrapeso do braço também é ajustável. Ele possui uma shell universal para você vestir qualquer outro tipo de shell ali. É sempre bom você ter dois tipos de shell. Uma com mais sensibilidade para tocar discos perfeitos. E outra mais barata, digamos assim, para você tocar, reproduzir alguns discos que têm imperfeições. Riscos, no caso, né? Você não vai colocar uma agulha de mil reais para tocar um disco riscado. Você vai colocar uma agulha nacional mais pregão. Ele está com uma cápsula LeSom. Deixa eu ver aqui. É uma LM90E. E uma agulha AG80 também da LeSom. É uma boa cápsula. Por ser boas respostas de frequências. Ele também tem o return, né? Que é o Cutter Rejector. Não quer mais ouvir, você aperta aqui e ele volta automaticamente e desliga o toca-discos. É um toca-discos Direct Drive, da Akai. Ele tem praticamente a mesma tecnologia da Technics. Com strobo, pitch control, 3345, auto-return. Ele é semi-auto, ou seja, retorno automático do braço. Shell diversão. Ajustes de contrapeso e anti-skate. Ele é série Black. Agulha nova AG80 da LeSom, com sua cápsula LM90E. Akai APD30. 100% funcionado.